ONG CPMA, cursos únicos na área da saúde de equipamentos hospitalares e odontológicos no Brasil Acabei de receber o equipamento de um cliente e nós vamos iniciar a abertura dele, vou pegar o cliente para poder aproveitar todo o plástico bolha e danificar o plástico bolha, acho que dá para tirar, é, dá para tirar nas unhas, vamos ver como é que está, muito cuidado né, para não identificar mais o equipamento, isso é bem na minha residência E aí 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 Desembalado, infelizmente o cliente não mandou o cabo a ser, as conexões né, vou ter que ir na empresa para pegar todo esse material. Normalmente eu peço ao pessoal trazer todos os periféricos, né, porque se me trouxer, se me trazer todos os periférios, é mais rápido. E aqui em São Paulo tudo é longe de tudo. Para ir na empresa eu vou perder no mínimo uma hora e meia, duas horas só para buscar os periféricos do equipamento. É uma perna econômica. Transcrição e Legendas Pedro Negri